Olá! Hoje nós iremos trabalhar na nossa aula de matemática um gráfico e vamos interpretá-lo também, ok? Hoje ele já vem, já marcado as quantidades, né? Foi uma sala de aula onde foi perguntado a cada aluno de qual fruta eles gostavam mais E aí nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 crianças que gostam de mamão Nós tivemos 5 crianças que gostam de abacaxi, 6 que gostam de banana, 7 de melancia e 8 de laranja, ok? Então, por vezes vocês irão fazer uma prova, uma avaliação, diagnóstica, onde já vem alguns dados e vocês vão ter que responder olhando para esses dados O gráfico na escola ele é ensinado porque nós usamos ele na vida real, na nossa vida do dia a dia Quando vocês crescerem, dependendo da área que vocês forem trabalhar, vocês usarão muitos gráficos E nós temos como representar as coisas através de gráfico, ele é visual, não é? Então, principalmente para dados muito grandes, ele é muito importante porque você não precisa estar contando Visualmente você já sabe o que acontece mais ou o que acontece menos ou o que é mediano, tá? Aqui a imagem foi colocada um pouquinho mais longe para vocês, para vocês observarem o gráfico e estar respondendo as perguntas Se a imagem ficou um pouco pequena, é para o celular, é mais aí se for assistir na TV ou no notebook, dá para enxergar bem, tá? A primeira pergunta é, quais foram as frutas apresentadas para votação? Então, as frutas apresentadas para votação foram mamão, abacaxi, banana, melancia e laranja, tá? Aqui a palavra tomate está incorreta, tá bom? Vamos novamente? Mamão, abacaxi, banana, melancia e laranja Tá? A figura às vezes parece um tomate, mas depois vocês perceberão na pergunta que é laranja, tá bom? Qual foi a fruta que mais teve o voto das crianças? Aí vocês vão observar qual gráfico, né? Qual coluna está mais alta, no caso a do mamão, né? Que teve nove votos, então escrevam aqui, mamão Sempre respondendo ao que o exercício pede, não é? Qual foi a fruta que menos votos teve? Aí vocês vão ver onde a coluna está mais baixa, no caso aqui no abacaxi Que teve só cinco votos Abacaxi Nossa, se eu fosse votar nessa escola, eu votaria no abacaxi, gosto muito E também gosto de... eu gosto de todas as frutas, é claro Mas tem momentos que eu prefiro muito o abacaxi, a melancia, né? E assim vai, né? Mas todos são necessários pra equilibrar a nossa saúde Tá? Qual foi a quantidade de votos que a laranja recebeu? Aí vocês veem, olhem aqui Ela recebeu oito votos É só vocês contarem os quadradinhos E aí vocês podem pôr em números Ou na linguagem do alfabeto Oito, que é escrever por extenso Tá? Então, o objetivo dessa aula foi a gente Sempre tem que estar voltando a gráfico, né? A adições, a subtrações E vai, a matemática no ensino fundamental A gente sempre tem que estar dando exercícios diferentes Pra vocês irem assimilando, assimilando, assimilando Até a próxima aula! Tchau! Tchau! Tchau!